Bálsamo que cura Eu quero teu bálsamo que cura Eu quero teu bálsamo Senhor Queremos teu bálsamo Senhor Existe dor que o homem não pode curar Existem feridas no interior Somente o teu sangue pode lavar meu coração Queremos ser santos puros pra te adorar Senhor Bálsamo que cura Eu quero teu bálsamo que cura Eu quero teu bálsamo Senhor Queremos teu bálsamo Senhor Bálsamo que cura Eu quero teu bálsamo Senhor Eu quero teu bálsamo Senhor Queremos teu bálsamo Senhor Existe dor que o homem não pode curar Existem feridas no interior Somente o teu sangue pode lavar meu coração Queremos ser santos puros pra te adorar Senhor Vem retirar toda mágoa Vem retirar os traumas Vem retirar toda a dor Eu quero teu bálsamo Senhor Com teu sangue ou não Com teu sangue ou não Por agora o meu coração Eu quero teu bálsamo Senhor Derrama 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 O teu bálsamo Eu quero teu bálsamo Senhor 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 Queremos teu bálsamo Senhor Cura os nossos corações Graziere Maia com a gente hoje Senta querida que lindo louvor Bálsamo O cd é o título da música? É bálsamo é o nome do cd Nós estamos preparando o cd novo Na verdade já está pronto E a gente só está esperando sim de Deus Para a gente fazer esse lançamento Em breve a gente vai estar aqui lançando O cd novo Bora por mim Os contatos da Graziere Maia Da Lúcia Rocha Da Beatriz Duarte Da Tuane Límia Vão estar todos no vídeo Durante a entrevista E durante o louvor da Graziere Que você acabou de ouvir É só entrar em contato Porque são queridas E vão fazer muita diferença No seu esclarecimento No pedido de alguma informação Nós temos um quadrozinho no programa Que é bem legal Que é para você que está curtindo com a família Poder ver um filminho e se divertir Dá uma olhada Benjamin é um pai de família Que decide recomeçar a sua vida Após o falecimento da esposa Dessa forma ele e seus dois filhos Se mudam para um zoológico Em péssimo estado de conservação E assumem o desafio De preparar o lugar Para sua reabertura ao público Com a ajuda de uma equipe de funcionários Eles tentam fazer com que o zoológico Recupere o brilho perdido Curta na tela Compramos um zoológico O convívio com animais de estimação Nossa pauta de hoje No tema família E eu queria começar com a seguinte pergunta Meninas Quando é Que um animal de estimação Não é uma boa ideia? E aí, Bia? Eu acho Porque assim, de repente, né Você tem Ah, eu quero um animal de estimação Ah, eu quero um papagaio Ah, eu quero uma ave Peraí Quando é então Que esse animal Quero que um animal de estimação Mas quando é Que ele não é uma boa ideia? Normalmente Quando se trata de uma família Eu acho que quando tem Uma pessoa que não esteja interessada E que não goste, principalmente Quando você tem um que não gosta Tipo um pai Ou a mãe que não gosta Costuma dar muita confusão Costuma dar brigas realmente Porque aí Um dos dois resolve ceder Por exemplo Para as crianças e tal E costuma dar problema Nessa hora Então eu acho que assim Eu já fui criança E eu já quis muito ter bichinhos E teve uma época Que minha mãe falou assim Olha, não é possível ter agora Tipo um cachorro Né? Vai ter um momento Que você vai poder ter E realmente aconteceu isso Eu acho que nessa hora A gente tem que pensar Nessa situação É, Lúcia Eu acho que o animal de estimação Ele tem que ser planejado Também, né? Considerando assim Um animal canino, né? Você tem que ver Espaço físico Você tem espaço físico Para ele Você tem condições financeiras Porque não é só a ração E a vacina Existem todos os cuidados Que ele precisa também Pelagem, veterinário Meu estilo de vida Seu estilo de vida Qual é a sua rotina? Você tem tempo Para dispor para ele Porque por menor que seja Mesmo que ele não precise De muitos movimentos De muitas caminhadas De muitos exercícios Ele vai precisar Do seu contato Sim Porque ele forma O vínculo afetivo Sem afeto Como é que ele vai Se sentir no meio Onde ele estava Onde ele foi inserido Né? Essa questão, Antônia É muito interessante também Pensar nas questões Que envolvem Todo um custo A respeito da saúde Desse animal Alimentação desse animal Banho e tose desse animal Não é isso? Dependendo da raça A alimentação Tosa Algumas raças Precisam de tose higiênica Tosa completa Banho Eu acho que também É importante você Não ter um animal Quando a família Está passando por algum Momento delicado Alguém está doente E a pessoa Não, vamos pegar um animal Porque vai ajudar Às vezes não ajuda Se você não tem O tempo Para dedicar a ele Vai ser ruim Para ele E para você Você também tem que pensar No lado dele Com certeza A gente só pensa A gente só pensa É muito egoísta Com certeza Essa decisão Ela tem que sair desse campo Desse lugar De egoísmo E pensar No animal também Exato E entra num ponto também Que infelizmente Algumas divulgações De forma errada É E acham É E acham o seguinte Ah, porque o cachorro é pequeno Não precisa ir para a rua Eu falo assim Você se imagina Dentro de um lugar Sem poder Você vai passar De Vamos colocar De 12 a 14 anos Sem poder sair Regularmente Sem televisão Sem internet Sem nada Só tendo uma pessoa Que vai ser É Às vezes a pessoa Só a noite Que chega Eu falo assim Isso é vida de qualidade? Não Então assim Isso inclusive Infelizmente É uma forma de Dar Vender cachorros Porque assim Esse não precisa sair não Não precisa É pequenininho Isso não dá nem trabalho E aí começam os cães Terem vários problemas Comportamentais Mentira Vários problemas Comportamentais Tem gente que às vezes Não gosta De cachorro pequeno Porque fala Ai não É muito chato Late muito Gente Cachorro pequeno Também é ótimo Mas precisa das mesmas Atividades que um cachorro De porte média Ou grande Né A mente dele Funciona da mesma forma De um cachorro De qualquer tamanho É interessante Essa divulgação Equivocada A respeito das raças Já pensou Uma informação dessa Não dá trabalho Mentira 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 Mesmo que as raças Tenham já Umas características Próprias da raça Isso aqui É de base de latir Gente Numa família Os filhos São do mesmo pai e mãe São completamente diferentes E qual é o ser humano Que não dá trabalho É Também tem Então você vai pegar Numa ninhada Cada um vai ser de um tipo Cada um tem uma personalidade Diferente Todos da mesma raça Gente Uma planta Uma planta Ela dá trabalho Ela tem o seu trabalho Exatamente A família multiespécie Que a gente fala É uma tendência Só que as pessoas Por exemplo Muitos pegam E querem comprar um chau chau Porque ele parece um ursinho Só que chau chau É uma raça Que ela precisa De um cuidado Ela precisa Do ensino Do treino É fundamental Os dálmatas Também Os 61 dálmatas Aí a criança Fica interessada Pelo dálmata Mas também É uma raça Que precisa De cuidados específicos Que precisa Do treinamento Precisa De um treinamento De obediência Básico Qualquer raça SRD ou não Viralata ou não Precisa pelo menos De um treinamento Básico De obediência Hoje não é mais Viralata É SRD Seria 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 É interessante A gente A gente está aqui Falando dessas coisas Porque pode parecer Nossa Mas aí Isso é muito duro Não é que é Que é questão De ser duro É questão De ser realista É assim Eu preciso Saber Mesmo Se eu posso Ter um animal Se mais um animal Pode chegar na minha casa Isso também Ah vou deixar lá na mamãe É mamãe já tem O gatinho O papagaio O cachorro O periquito Vou deixar mais um lá Ou então Quando acha Que um cachorro Já está na casa Quer a companhia de outro E as vezes O primeiro cachorro Só quer ter uma vida De qualidade Quando chega um segundo Dá briga Começa a piorar tudo A pessoa Mas eu achei Que ele queria uma companhia Falei assim De repente a companhia Que ele estava querendo Era você E não um segundo As vezes funciona As vezes funciona Mas assim Eu vou colocar aqui Está no 50% Meio a meio Aqui está funcionando Ainda mais quando é um cachorro Mais idoso Nossa Os velhinhos sofrem Gente Eles sofrem Eles não têm mais o pique Eles não querem mais brincar O filhotinho Puxando a orelha Puxando o rabo Ele quer paz e sossego E as pessoas não pensam É a questão do egoísmo E outra coisa Que é muito importante A gente pensar sempre Que o animal Além dele já ser Por natureza Dependente Dos humanos Ele a cada dia Será mais dependente Verdade Porque assim como A nossa máquina Desgasta deles também Então a cada dia É um probleminha É uma dificuldade Para andar É uma dificuldade Para descer uma escada Ele nunca vai Abrir uma geladeira Pegar água Nunca vai pegar o remédio Para tomar Ele nunca vai botar A raça no prato Então É sempre dependente Então a responsabilidade De ter um animal É muito grande É muito grande Os benefícios São inúmeros A gente nem precisa falar De benefícios Eu acho É porque Essa questão Que você está colocando Lúcia É altamente relevante Porque assim O animal A gente compra Muito nessa Nessa questão Nesse impulso Do modismo Você tem um dálmata O nemo O peixinho Rio O papagaio Não sei o que Aí a gente vai lá A criancinha Vê o desenho Aí vai lá E quer comprar E tal Aí compra Achando assim Bonitinho Mimoso Quando está novinho Depois ele cresce Exatamente Ele deixa de ser Um brincadinho De estimação Eu fico impressionada Com as pessoas Que adquirem Cães de grande porte Principalmente os de raça E aí quando eles crescem Ah, mas eu queria Que ele ficasse pequenininho Acabou o espaço Não tem uma Não tem mais espaço Eu falei Mas quando você pega Um de raça Você já sabe Que tamanho Que ele vai ter Quando você pega Um S&D Você fica Até na dúvida Não, ele pode ficar Porte médio Às vezes pode crescer Um pouquinho mais Mas quando você pega Um de raça Você já está sabendo Já sabe os padrões Daquela raça Eu já tive um caso Foi muito engraçado Foi uma cliente Que ela viu o filme Do Marley Marley e eu Queria o labrador Ela foi comprar Um labrador amarelo Colocou o nome de Marley Morava em um apartamento Minúsculo Não tinha tempo E depois Falava falando comigo Que estava enlouquecendo Que queria dar o cachorro Eu falei assim Desculpa Vamos recapitular Você viu o filme Você viu o que aconteceu No filme Mas os donos Do cachorro do Marley Continuaram com ele Enfrentaram tudo Então você vai ter que fazer A mesma coisa Ué, você quer imitar o filme? Então imita tudo Não só as coisas boas Você achou que ia ser Igual o Rintintim? Não Vamos enfrentar tudo É incrível É incrível Não pode ser um brinquedinho De estimação Não é Não é um ser vivo Essa observação Esse ensino A gente precisa estar Sendo bem prudente Para poder passar corretamente Às crianças Que o animal Não é um brinquedo Ela é um ser seciente Não é um brinquedo Que sente dor Hoje Hoje eu Caminho Faço minha corrida Minha caminhada Enfim Aí eu Observo às vezes Algumas coisas Quando venho Depois da corrida Venho andando Pelo bairro E tudo Aí Aquele garotinho Com aquela Coleira Com o Yorkshire Desse a manzinha E ele Puxando Aí a gente não consegue Eu não consigo resistir Eu tenho que chegar Ui querido Tudo bem Ah poxa Que bom que você Agora não vai mais puxar ele Porque você está Maltratando ele Aí ele olha assim Para mim Como quem diz Não estou entendendo Mas é necessário Que a criança Tem que orientar ele Não é? A mesma coisa Deixa um labrador Ou um Sei lá Um de grande porte Uma criança conduzir Não Não tem como Não pode Qualquer cachorro Não pode Ficar sozinho Com uma criança Às vezes até Por perigo Para o cachorro Porque eu já vi Cada criança Fazer cada coisa Com o cachorro Eu falo assim Desculpa Não pode Tem que ensinar O seu filho A respeitar O animal Ele sente dor Não pode Enfiar o dedo no olho Não pode puxar a orelha Não pode pisar no rabo Não pode fazer o cachorro De cavalinho Porque aquilo não é um cavalinho Até para o cão Você vai montar num cavalo Tem toda uma infraestrutura Não é equipamento Você tem que cuidar E tem pais que falam assim Ah, mas esse cachorro Foi feito para criança Que foi feito para criança Não, ele não foi feito Para aturar esse tipo de coisa Não Ele é um cachorro Que tem uma tolerância maior A certos tipos de brincadeiras Mas não a ser machucado Isso é uma coisa que eu falo assim Eu não treino o cachorro A tolerar esse tipo de coisa Com criança Eu falo Que a pessoa fala Ah, treina ele Porque ele está rosnando Eu falo assim O que a criança está fazendo Eu já vi uma vez Uma criança brincando de espada Na cara do cachorro Eu falo assim Eu não vou ensinar o cachorro A aceitar isso Não tem nem como Não é possível isso Você tem que ensinar o seu filho Que não pode brincar com o cachorro assim Acho que quem tem que ser ensinado É uma dupla responsabilidade Quando você adquire o animal Porque você precisa Dar toda a assistência a ele E precisa educar o seu filho A respeitá-lo E não só ele Como todos os outros Agora, Tônia Isso aí sabe o que é isso Para a criança? Isso é estruturante Para a criança Sim Quando você ensina a criança Porque você acha Que você tem que ensinar o animal Espera aí Você tem que ensinar o seu filho Porque é estruturante Para Para Até a questão da identidade Da formação O caráter Exatamente Porque uma criança Que aprende a respeitar O nicho O animal A respeitar o ser humano Foi o que eu falei no início Ele vai saber Que a vida não é só dele Que ele tem que ter respeito Pelos outros Pelas coisas vivas Ele vai aprender a dividir O tempo que ele recebe Da família Com o animal Então ele vai aprender A dividir o tempo dele também Com as coisas que cercam Sim E o que eu falo sempre Que o problema Geralmente o comportamento Do animal É do outro lado da guia Exatamente Tanto é que Nas minhas aulas Eu sempre É difícil não ser Procuro trabalhar Com os donos Eu ensino os donos A treinarem os cachorros Tem donos que ficam assim Ah, mas Assim, você precisa aprender Como é que se faz Eu não vou estar aqui O tempo todo Por isso que aquela história Assim, ah, cachorro Berece mais o adestrador Sim, porque o adestrador Treina mais Então assim, vamos Transformar os donos Em treinadores Vamos colocar assim Agora a gente vai Para um informativo Bem interessante Mas a gente continua Essa conversa Muito legal Nem todo mundo Deve ter um animal Em casa Pois realmente Existem pessoas Que não gostam De animais domésticos Ou não estão Preparados para isso Além disso Você deverá escolher A espécie ou raça Que mais se adapta Ao seu estilo de vida Antes de tomar Essa decisão Avalie Que todos os moradores Da sua casa Devem estar de acordo Com a decisão Que ninguém da casa Tenha alergia A pelos Ou penas Areias sanitárias Para gatos Ou comidas Dos animais Que os cuidados Com os animais Implicam em gastos E visitas regulares Ao médico veterinário Que é preciso Espaço apropriado Para manter o animal Levando em conta As suas necessidades E consequentemente O seu espaço disponível Que o animal Precisa de afeto Passeios E eventualmente Banhos e tosas Regulares Que você precisará Arranjar alguém Ou algum lugar Para deixá-los Quando viajar E não puder levá-los Que o tempo De vida médio De um cão ou gato É de 12 anos Podendo chegar Até 16 anos Ou mais Que o animal Não pode ser Abandonado Ou descartado Porque ficou grande Velho ou doente Que o animal Não é mero Objeto de consumo Por isso Não deve ser Comprado Para ser dado De presente Ou para agradar Um filho Que ficou doente Ou passou de ano Pense sempre Com muito carinho Na adoção De animais abandonados Que realmente Estão precisando De um lar E cuidados especiais Pensando dessa maneira Ter um animal De estimação Em casa Pode ser Uma experiência Extremamente agradável Muito legal Ó Vamos fazer o seguinte Vamos para o intervalo E depois a gente Continua aqui Ok? Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim E depois a gente De um lugar De um lugar